E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Bom, no episódio passado nós encontramos um humano chamado Ivar, que se dizia o dragão prateado. Ou a voz do dragão prateado. Mas nós não encontramos o desgraçado, né? Vamos procurar ele nesse episódio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui com a Octavia, rapidão. Ela tá com Physical Enhancement em Destreza, né? Mas ela também pode botar em Constitution, Strength. Eu acho que Destreza é o melhor, né? Pra ela poder acertar os ataques. Eu tava vendo aqui. Vamos conversar com os NPCs aqui pra descobrir algo sobre o Ivar. Vamos falar com essa menina aqui. Se eu fosse uma feiticeira, eu inventaria uma magia que faz caldeirões se limparem sozinhos. Olha. Olha. Bem-vindo a Brevis, a loja de Brevis. Ah, ele vende coisa. Você me mandou uma carta, não é? Sobre o caçador chamado Ivar e o dragão dele. O vendedor dá um sorriso. Ivar, esse aí tem bastante recurso. Pra ter certeza, fez a área inteira acreditar que ele era o escolhido. O que falava pelo dragão. Os idiotas aqui acreditaram e ouviram tudo que ele falava e fazia o que ele pedia. É estranho, embora depois que esse Ivar veio pro vilarejo com o saco dele com escamas prateadas e as histórias ridículas sobre dragão, as coisas na área começaram a mudar. Tinha essa matilha de lobo que costumava passar por aqui, pelo gado. É que costumava matar o nosso gado, assim como uma dona de casa corta vegetais. Depois do Ivar, os lobos nem chegam mais perto das vacas. O mesmo com os monstros. Ah, ele vai falar a mesma coisa que a Adriade falou, que a menina falou pra gente, né? O que tá causando tudo esse fuzuê aqui? O peixe. Eu já resolvi esse problema todo do peixe, né? O que você tem pra vender? Vamos ver. Olha esse machado, cara. Caramba. Arco composto. Qual que é o arco que a Octavia usa? É um shortbow, né? Não tem um arco muito bom pra ela, não. Deixa eu ver. Light Shield, Shane Shirt. Tem umas armaduras aqui interessantes. Ring of Protection. Deixa eu ver o Tristan. O Tristan não tem Ring of Protection? E uma capa? Acho que também nem adianta, né? Deixa eu comprar, vai. Nossa, muito caro. Muito caro. Sai fora. Muito caro. Não vai dar, não. Oferece os negócios pra vender aqui. Vende. Vão vender umas armas aqui? Armas. Vende. Vende, 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 vende. Vende, 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 vende. Esse machado fica. Vende tudo que for bom. Essa cimitarra vende. Essa cama fica. Essa quarter staff fica também. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui pra comprar. Quartzo. Eu preciso de diamante pra usar habilidade de Resurrect, mas eu não tenho. Bom, eu vou embora daqui. Vamos falar com aquele outro aldeão que conhecia o Aiva. Pra ver se ele tem algum diálogo adicional. Porque o Aiva desapareceu, né? A gente tem que procurar ele agora. Vamos lá, maluco. Preciso que você me fale sobre esse seu dragão. Vamos falar sobre o Aiva. Aqui, Aiva, sim. Ele é um cara legal. Algo terrível aconteceu com ele, não foi? Por que você tem que me lembrar disso? Aiva não era a voz do dragão antes. Ele costumava viver aqui, numa casa noroeste. Costumava ir caçar e nos dizer várias histórias. Como um bardo faria. Ele tinha uma família também, mas então... Bom, uma noite os filhos dele fugiram. Tentaram subir numa montanha no meio da noite. Foi uma noite ruim. Tava chovendo escuro. Eles caíram. Isso é o que todo mundo pode dizer. No máximo, o garoto escorregou primeiro e a garota tentou ajudar. Mas não pôde e caiu também. Mais pra frente, eu ajudei eles a buscarem pelo corpo na manhã seguinte. Então, ajudei a enterrá-los. Ele respira de maneira pesada. Lissa, a esposa do Aiva, ficou doente logo em seguida e nunca se recuperou. E Aiva, bom, ele ficou estranho. E foi quando o dragão prateado começou a falar com ele. Cara, você sabe onde ele está? Ele falou. Ele provavelmente foi pra gruta ao norte de novo. É onde o túmulo das criancinhas dele estão. De vez em quando ele desaparece por vários dias. E não fala pra ninguém pra onde ele vai. Tá bom. Obrigado. Já sabemos a localização do Arvar. A Noroeste, né? Noroeste é pra cá. Onde fica o túmulo das crianças? Noroeste é pra cá, não é? Agora, onde estará o Aiva? Será que é pra cá? Aqui não é? Eu já estive aqui nesse lugar aqui. Talvez seja pra cá. Cruzando a ravina, né? Na real, vamos dar uma olhada aqui no meio, né? Tem uns itens pra gente catar aqui que eu nunca atei. A pele do javalis. A cabana dele é aqui? Então deve ser pra cá. A casa dele. Ou aqui. Acho que a casa dele pode ser aqui... O local pode ser aqui dentro. Olha só. Ah, não é aqui não. Eu só não tinha vindo aqui. Faz mais sentido que seja pra cá, pra cima o local. Porque eu não explorei direito essa região aqui. Ele falou Noroeste ou Noroeste? Agora eu tô em... Deixa eu ver aqui. Ah... Ah, é no Norte. Ele fala Norte, beleza. Ele não fala Noroeste. Ele só fala Norte. Ó, tem coisas aqui pra gente achar. Mais pegadas dando pro Norte. Elas ficam mais grandes. As pegadas vão ficando maiores. Caramba. As pegadas do Aiva vão mudando. Pera aí. As pegadas dele vão mudando. A casca da árvore caiu, o que indica que alguém passou pelo tronco com uma agilidade impressionante. E elas levam ao Norte. Maluco! Maluco! Beleza! Ah, tá bom! Vamos continuar olhando aqui. Aparentemente alguma coisa passou por aqui extremamente rápido, com uma agilidade impressionante. Na fronteira da floresta tem algumas pegadas indistintas que poderiam ser patas ou pés. Mas é muito difícil rastreá-las. Uai, eu saio por aqui? Eu acho que eu vou ter que rastrear o cara. Caramba, é aqui, ó. Silver Step Grove. Vamos vir aqui. Aê, vamos lá. Ah, eu mudei a build do Trisha. Queria que vocês soubessem. Ele tem Summonar Mortos-Vivos, ele tem Flame Strike, ele tem umas habilidades de gritar. Ele tá bem poderoso, cara. Ele tá, tipo, muito poderoso. Ele cura ainda, mas ele tá mais... Como é que eu posso dizer? Ele tá mais focado em habilidades de... suporte barra cura, né? E dano. E eu acho que ele é muito forte contra Morto-Vivo. Morto-Vivo é uma coisa que ele destrói. Vamos lá. Bufa Heroísmo em você. Bufa Haste em todo mundo. Eu vou tá bufando geral aqui, numa boa. Cadê o Bless? Divine Purpose. Esse buff aqui, Bestow Grace, te dá um monte de saving trolls. Isso é bom pra caramba. Vamos dar gigante e ficar na Amiri. Ufa! Vamos lá com o... Nosso... Maguinho. Nosso Prist. Taca fogo. Nossa, deu pouco dano. Flamestrike. Quer dizer, não foi pouco dano, não. Caramba, olha o dano que deu. Acertou bem os bichos ali. Maluco. Eita, matou. O charge é uma coisa maravilhosa, né? Eu só não sei se eu vou pra cima com os dois. Acho que eu vou. Vamos lá. Toma. Essa daqui... Vamos dar um Scorching Ray, ele vai morrer na hora. Pronto. Morreu na hora. Ahn... Olha, tem mais inimigo aqui? Vou ficar esperando, então. Cadê o resto dos inimigos? São lobos, né? Vamos dar medo neles. Se tiver. Tem mais inimigo. Tem mais lobo. Deixa eu ver. Porrada, né? Nossa, o cara erra todas as flechas. Maravilhoso. Toma, lobo. Morre. Exploda. Eita. Eita. O Org é o pior inimigo que tem nesse jogo, cara. Derruba você no chão, ele. Ahn... Vamos lá. Deixa eu ver... Vamos tacar fogo nele. Ah, errei um. Tem que tá longe, né? Pra ter o bônus de mira. Ih... Mais um lobo gigante. Vamos lá, Miri. Barbarian. Um. Dois. Três. Quatro. Que mulher forte da porra. Ahn... Vamos dar um grito no ouvido, lobo. Droga, não deixou ele surdo do jeito que eu queria. Se eu levantar aqui, eu vou morrer com o Trisha. Passa. Ahn... Deixa eu ver. Vou matar esse... Esse bicho aqui. Esse alfa. Morreu. Perfeito. Mata o Dying Wolf. Boa. Caramba, cara. Olha esse grupo, cara. Como é que é poderoso. Pega a pele. Pega os itens aqui. Coisa pra caramba. A pele de novo. Cadê o Ivar? Onde está você? Eita. Alfa. O Ivar ali. Não chegue perto. Não. Eu não consigo parar. É muito forte. O quê? O quê? O quê que você não consegue parar, maluco? Ahn... Putz, o Ivar é um lobisomem, galera. O Ivar é um lobisomem, cara. Vamos jogar Tei aqui. Mesmo que isso prenda a Valerie também. Não tem problema. O Ivar é um lobisomem, cara. Ai, deu um bom meláculo no chão. Vamos lá. Eu tô sem o Enrage. Vou matar esse lobo que tá solto aqui, desgarrado. Deixa eu ver. A melhor coisa que a gente pode fazer é matar esse lobo aqui. E dar slow em todos eles. Pronto. Agora o bicho tá hiper preso. Ele nunca vai sair dali. Ahn... Ahn... Vamos lá. Bate aqui. Ahn... Eu vou sumonar uns esqueletos. Não, vou usar Bane. Vamos lá. Pegou em um só. Isso deixa eles muito ferrados, o Bane. Olha só. Eu posso bater. A Valerie agora tem a chance de dar Fear no bicho. E ainda prejudicar ele com os ataques ali. Eu vou atacar a boleta de fuego aqui. Vamos lá. Dá dano em todo mundo com a Fireball. Vem pra cá. Não fica perto, não. Deu miss. Eles só podem atacar a Valerie. E ela tá num lugar perfeito. Cara. Vamos vir aqui. Será que consigo usar a skill forte aqui? Nossa, não consegue andar, Lindsay. Olha isso. Tem uma pedra no caminho. Que merda. Deixa eu pensar aqui. Porra, tem uma pedra no caminho, cara. Tá de sacanagem comigo, filho da puta. Deixa eu ver. Grito. Droga. Morreu. Nojento. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso curar o grupo agora. Pronto. Enchi um pouquinho a vida do grupo. Bate. Estou atrás de mim. Tome. Tome. Não tem muito o que fazer aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Ah, eu nunca ativo isso aqui, né? Vamos usar esse negócio aqui. 13, 18. Eu preciso aumentar urgente o dano da Octavia nos spells de nível 1. Eu preciso ter um Scorching Rain nível 3. Urgente. Ou nível 3 ou nível 4 pra ela dar dano. Nossa, eu tô errando tudo aqui, maluco. Deixa eu ver. Vou dar um Glitter Dust aqui. Glitter Dust deixa eles cegos, não deixa? Vamos lá. Eu acho que deixa eles bem ceguinhos o Glitter Dust. Vamos lá. Vou ativar aqui também o Divine Favor. Próximo turno eu vou metralhar esse bicho aqui. Vai tomar porrada. Vamos usar Fireball controlada, que o jogo fala que acerta só os inimigos. Ah lá, acerta só os inimigos. Caramba. A teia parece que vai desaparecer eventualmente. Pelo que eu tô vendo. Vou meter bola de fogo aqui, maluco. Vamos lá. Acertou, deu um bom dano. Ele só erra o Ivar. Por causa do escudão da mulher. Pronto, boa. Se não é a Miri pra acertar esses ataques aqui, eu não sei o que a gente faz. Sound Burst. Droga. Os lobos são muito fortes, né? Pronto, matei aqui. Lobisomem é uma parada... Parruda, né? O cara não morre com essas coisas. Ah, deixa eu ver... Não tem muito o que fazer aqui. Teria que ir lá pra bufar o Holy... Vamos dar tiro, né? Você forçou minha mão. Ah, lobisomem também tem resistência porque a gente não tem arma de prata, né? Pra lutar contra ele. Não tem arma de prata! Ih, tomou fia. Aparentemente tomou fia. Parece que tomou fia, galera. Nossa senhora. Deu um bom dano o meu... Magic Missile. Vai correr. Ah lá, ele tomou fia da gente. A Velary conseguiu... Dar fia no Ivar. Eles vão abaixar! Pronto. O corpo do lobisomem logo se encolhe e se contosse. A fera se transforma no rosto do Ivar, o caçador. Tem feridas profundas por todo o corpo dele. É, maluco. Então é isso. Finalmente acabou. Você derrotou ele. Isso é o suficiente. Não bata mais nele. Não deixe que a raiva te controle. Tristinha olha pro lobisomem com tristeza nos olhos. Por favor, pelo menos fale com ele antes de passar a sua sentença. Me diga a verdade. O que aconteceu com você? Que seja a minha última conta de fadas, então. Há muito tempo atrás, vivia um jovem estúpido caçador chamado Ivar. Ele amava sua família, sua esposa, seu filho e sua pequena filha. Tanto assim, que ele também gostava de fazer histórias para as crianças. Mas uma noite, ele inventou uma história tola. Uma sobre um dragão que só poderia ser visto no topo de uma montanha. A lua cheia. Naquela noite, as crianças saíram da casa e os corpos delas foram encontrados na base do penhasco no amanhã seguinte. O pobre coração da sua esposa não pôde aguentar a perda. Lissa morreu logo em seguida. Então Ivar se amaldiçoou. Amaldiçoou sua maldita língua e sua mente... Sua mente... Como é que se diz? Sua mente imprudente. Ficando próximo do túmulo de sua família, ele só conseguia murmurar pra si próprio de novo e de novo. Eu sou um monstro, eu sou um monstro. Então ele se auto-infringiu uma maldição que começou de dentro pra fora. Queimando ele, transformando ele numa fera. Ele se tornou um lobisomem e jurou proteger o vilarejo para honrar a memória de Lissa e suas crianças. Ele queria servir o povo, trazer a eles o bem ao invés do mal, pelo menos uma vez. A raiva e dor convidam a alma da fera pro coração humano. Quando eu era uma criança, as bruxas falavam sobre algo assim. Embora fossem só contos de fadas. Por que não trabalha pra mim? Por que você não deixa de ser a voz do dragão e vira a voz do barão? Desculpe, barão, mas não. Não tenho interesse em trabalhar pra mais ninguém. Além do mais, o vilarejo... Não me aceitariam se eles soubessem quem eu sou. Então, por favor, acabe comigo ou me deixe ir. A escolha é sua. Se eu te poupar, o que você faz? Eu pararia de procurar... Eu parei de olhar pro futuro há muito tempo atrás. Mas eu não acho que eu pertenço a esse lugar aqui. Especialmente se as pessoas descobrirem a verdade. Se você me poupar, eu vou embora. E vou tentar achar uma nova razão pra viver. Caramba. Chega, Aiva. Eu não vou te matar. Colocando a mão na ferida do seu lado, Aiva diz... Eu não esperava misericórdia, mas estou grato por isso. Tristian, abaixa a cabeça. Espero que você consiga superar a sua perda. Que a luz de Serenrei guie você. Tristian se vira pra você. Obrigado por mostrar misericórdia. Octavia está tremendo um pouquinho depois do que aconteceu. Obrigado por dar a ele uma chance. Eu ouvi que tem uma cura pra licantropia. Boa sorte, Aiva. Ó. Até mais. E... Que nós nunca mais cruzemos... Acho que eu vou pegar chaotic good. Eita, minha tosse... Minha tosse é chaotic good também. Anvar, tente se perdoar se puder. Aiva... Aiva reverencia de maneira delicada. Então, se contorce de dor. Uma palavrinha antes de ir. Se eu puder, barão. Considere... Considere... Considere meus instintos de lobisomem falando. Eu posso te dizer que... Você é um sujeito merecedor de lendas. Logo... Eu tenho certeza que elas serão contadas por todas as terras. Se elas serão histórias de terror ou de esperança, bom... É com você. Eu vou fazer... Eu vou ter certeza disso. Lindsay dá um sorriso. E a sua história não será esquecida. Eu prometo. Ok, Aiva. GG. Caramba, cara. Dois pequenos... O que apareceu aqui? Dois pequenos túmulos... Oi, caralho. Dois pequenos túmulos estão de trás de uma pedra. Um com marcações de madeira. Pintados com amor e carinho. Estão colocados um em cima do outro. É o túmulo da família dele, né? Vamos passar pela teia aqui. Não aprendemos nada com... Com Old Sikamore. Nada. Vamos vir aqui. Como eu estava dizendo, tem que upar de nível... E pegar o negócio de bufar as magias com a Octavia, né? Deixa eu ver aqui. É... O Metamagic... Não tem nenhum Metamagic Fit com ela. Caramba. Eu vou ter que pegar... Quando eu tiver upando a Octavia... Vou ter que pegar a habilidade de bufar as magias. Seria a única coisa capaz de bufar os poderes dela. Senão a gente vai ficar, tipo, muito fraco. Eu vim aqui. Character. Abilities. Martials. Class. É aqui. Eu tenho Trickery. Eu tenho Point Blank Shot. Sneak Attacker. Precise Shot. Combat Casting. Spell Focus Evocation. Eu preciso pegar... Spell Penetration. Eu preciso pegar... Eu preciso pegar um bônus muito bom com ela. Eu vou pegar o próximo ponto isso aqui. O Arcane Trickster é bom também. Eu vou estar pegando o Sneak Attack nível 2. Se eu upar. Mas eu realmente preciso do bônus do... Eu preciso do bônus do... Como é que é o nome? Do... Do mago aqui. E eu preciso dos feitiços novos, cara. Battering Blast. Beast Shape. A gente ganha os feitiços bons por nível. Vamos vazar daqui. Hum. Tá todo mundo preso na teia. Já volto quando eu tiver desteiado o pessoal, galera. Ok. Vamos voltar pra cidade. Mas vamos primeiro passar... Por essa Ancient Mine. Essa mina antiga aqui. É muito curioso. Tadinho do Ivar, mano. Agora você... Eu acho que eu vou ter que dormir, né? Pra recuperar as magias, né? Vamos dormir um pouco só e ver o que tem nessa mina. Nunca se sabe. Por que você deixou sua casa? Por que você deixou sua casa? Tem algum bar de viajamento que nunca vive feliz? Ou você esperou ganhar sua glória, cantando canções em taverns? Você não aprecia sua felicidade. Você tem sido escutada por livros, pintos, poetas e cantores desde que você era uma criança. E na nossa cidade... Os únicos entretenimentos que tivemos eram lutas de taverns e partidas de dança. Eu teria morrido de desculpa se eu estivesse lá. E aí... Tem coisas emergentes aqui surgindo na cidade, mas a gente vai entrar na mina... Pra poder ver o que tem. Eu estou lá. Ok. Lugarzinho... Por que que tá chovendo tanto aqui, né? A chuva atrapalha. Se bem que não tá chovendo tanto a ponto de atrapalhar a visão do grupo, mas... Quando tem essas mecânicas de chuva, é meio chato. Oh, oh, oh! Ah, meu Deus do céu. Agrou. Ele não é evil, né? Deixa eu ver. Não, definitivamente não. Cara? Vamos dar bless no... Meu Deus do céu. A chance da gente morrer aqui é grande, hein? Vamos ativar o negócio de defesa aqui. Esse bicho ia bater muito em mim. Caramba! Nossa, tirou a constituição. Filho da mãe, cara. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, esse aqui é bom. Protection from harm. Vou castar isso no melaco. Porque ele tá envenenado. Isso vai dar pra ele resistência aos danos do veneno. Vamos dar o bônus aqui pra acertar. Como esse bicho é um wyvern, essa porra não vai tomar dano. Provavelmente. Vamos buffar sense vitals. Eu acho que o wyvern toma dano de fogo. Tenho quase certeza. Eles devem ser venenosos pra caramba aí, mas devem tomar dano de fogo. Amiri. Rufa raiva aqui. Nossa, não acerta. Obrigado aí, ô jogo. Vamos lá. Nossa senhora, tudo miss. Deixa eu ver... Delay Poison. Eu acho que eu vou usar o Delay Poison no grupo aqui, né? Isso deixa a gente resistente a veneno se ele tentar dar veneno na gente de novo, boys. Não tem muito o que fazer, né? Vamos curar aqui. Eu falhei em despelar o veneno dele, mas tá tudo bem. Próximo turno ele vai morrer. Nossa, bateu no melaco. Eita! Caramba, bicho nojeta, porra! Caramba! Rufa aqui. Heroísmo. E vamos lá. Scorching Ray. Isso é para você, gole. Toma. Nossa, 36, 35. Deu bastante dano. O Sense Vitals ajuda. Traga! Nossa senhora, que bicho resistente, cara. Ele toma fear? Não, ele não toma fear. Ou não passou na checagem, no caso, né? Tem isso também. Cara, melaco. Melaco, tu vai morrer, melaco. Vamos curar a ferida dele aqui. Fabrício Túrio. Tomara que o bicho não me bata. Agora eu vou bater. Toma. Toma, nojento. Olha isso, cara. Eu ainda tenho isso. Pelo amor de Deus, cara. Que bicho ignorante, cara. Vamos lá, Scorching Ray. Ou a gente usa Magic Missa. Tá morrendo já, né? Eu luto se eu tenho que. Mata logo. Toma. Meu amigo. O melaco apoiou demais, cara. O melaco apoiou... O triplo que todo mundo, tá ligado? Vamos curar as feridas dele aqui. Pronto. Eu até posso tentar tirar com o Restoration Lesser. Vamos ver. Ah, tira aí o veneno. Caramba, cara. Olha isso que caiu dele. Um amuleto de armadura natural. Meu amigo, que bicho forte. Deixa eu ver. Esse amuleto é o bônus da ninfa, que dá dó de contra-ataque de longo alcance. Mas acho que o armadura natural é melhor. O da ninfa é bom pra outras coisas. Deixa eu ver. É bom pra quem é ranged. O da ninfa... O da ninfa é bom pra quem é ranged, né? Deixa eu ver. Pronto. Coloca nesse cara aqui. Cara, vou te dizer um negócio. Se eu não tenho a defesa comunal contra a veneno, eu tô fudido. A palavra na pedra antiga são mal visíveis. Propriedade da casa trestinho. Propriedade da casa trestinho. Não dá pra entrar aqui. Provavelmente tem alguma coisa ali na frente pra fazer. Isso aqui é muito bom, hein? Protection from... É... Poison, né? Protection from veneno. Protection... Protection from veneno. Acabou aqui. Não tem mais inimigo aqui, não. Uai. Acabou. Era só um ivern que tinha aqui pra matar. Tá de sacanagem comigo. Vamos vir direto pra cá. Vai levar... 22 horas pra voltar pra casa. Olha a demora. Quando a gente tá numa terra perigosa, é assim. Ih, fudeu. Nossa. Olha isso, cara. Tem vários bichos aqui. Tem vários wyverns aqui, cara. Como é que faz isso aqui, maluco? Bless. Caraca, a gente vai apanhar. Rage. Lindsay bufa... Inspirar grandeza. Só que inspirar grandeza acaba rápido, né? E nós vamos tretar aqui. Vamos dar em large na Amiri. Nossa, que demora. Vamos lá. Pronto. Ataca o bichos. E tem os goblins ali também. Não tem só os wyverns. Tem goblins ali. Não. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Não tem problema não. Eu andei sem querer. Eu andei sem querer. Vamos vir pra cá, pra frente. Eu queria atacar a bola de fogo, mas o mouse deu uma bugada ali. Não tem problema, porque eu vou atacar eles agora. Eita, os goblins estão lutando... Os goblins estão cercados pelos wyverns. Da haste. Caramba, esses wyverns são mais fracos do que aquele wyvern lá, né? Olha isso. O bicho é o demônio, cara. Vamos vir aqui. Boleta de fuego. Vai pegar em todo mundo. Toma. Matou um goblins. GG. Pra cá, pra trás, Trisha. Vamos bater aqui. Nossa. Tá bom. Beleza. Matamos o dragão aqui. E pra cá, pra frente. Pra poder matar os outros dragõezinhos, os outros bichos ali. Olha isso, cara. Encontrou alguém do seu nível, né, bicho? Nossa, tadinho do goblin, mano. Nenhum ataque ele acerta, coitado. Dá até pena do goblinzinho, né? Vou estuprar o ouvido dele aqui. Pronto, deixou o goblin surdo. Matou. Matou, boa. Goblin alquimista é fraco, né? Vamos dar um flamestrike aqui no meio. Morreu. É reduzido nele. Acho que é porque ele tem fire belly, né? Ele tem barriga de fogo. Ou alguma passiva de redução de dano elemental, provavelmente. Bola de fogo aqui vai pegar nos dois. Pronto, matei um wyvern. O de trás é resistente. Eu não vou pra cima. Vou ficar aqui esperando. Não, tem que ir pra cima sim, agora que eu tô vendo. Vamos ativar o delta em display. Talvez pegue nele. Não pegou. Tá muito longe, provavelmente. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui, pode vir. Vem pra cima, maluco. Esse é o que eu vou entrar. Eu vou tentar fazer isso rápido. Ó. Caramba. Acertou duas flechadinhas. Pronto, acabou. Meu irmão. Eu vou dizer um negócio aqui. Esses goblins são loucos. Mas é de se admirar a loucura deles, né? Os bichos foram enfrentar três wyverns. Talvez eles tivessem sido emboscados também, né? Nunca se sabe, goblins. Cadinho dos goblins. Vamos vazar, mano. O jogo sai tacando bicho no nosso caminho. Tomara que a gente up de nível. Tá quase o pano de nível. Falta pouco. Ah, vamos lá. Vamos entrar. Eu vou vir primeiro aqui vender coisas, né? Na praça principal. Aê. Vamos vender tudo que a gente pegou aqui, né? O Knock Knock tá aqui. Eu nunca falei com o Knock Knock. Cara, meus cidadãos estão ficando mais ricos ou é a impressão minha? Acho que meus cidadãos estão meio que enriquecendo, né? Vamos lá. Vamos vender tudo que a gente pegou aqui. Offer. Deal. Heavy Shield, vende tudo aqui. Acho que não tem mais nada pra vender aqui. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Qual que seria a melhor arma que eu poderia pegar para o Ragongar? Cold Iron Long Sword é pra matar morto... É pra matar... Como é que é? Lobisomem, né? Não tem nenhuma espada curva, não? Uma cimitarra boa? Não tem. Só tem uma cimitarra... Não tem nenhuma cimitarra mágica. Esse é o meu problema. Não tem cimitarras mágicas no jogo. Deixa eu ver. Armadura de Adamantini. Nem pensar. Minhas armaduras são mil vezes melhores. Não tem nenhum diamante pra eu comprar, pra eu poder usar umas skills. Vamos lá. Vamos comprar os negócios aqui de Clérigo. Que é o pergaminho de Resurrect. Acho que é a única coisa útil aqui. Ah, ele vem de diamante. Nossa, custa seis mil. Você tá maluco? Quanto custa o pergaminho de Resurrect? Caramba, que bagulho louco, velho. Race Dead. Sete mil. Caralho. Vou comprar dois diamantes, então. Pronto. Pronto. Agora o Trishan pode usar dois feitiços de Resurrect. Caramba, cara. Olha o preço dessa porra. Você tá maluco, velho. O preço desse troço, cara. Vamos ver se tem alguma coisa pra entregar pro Storyteller, pra ganhar um dinheirinho. Achei um artefato antigo, blá, blá, blá. Mais um elmo do Trailblazer. Trouxe relíquias. Trouxe relíquias. Dryad, dog tag. São as mesmas coisas, né? Pronto. Consegui um dinheirinho bom. Ah, o casting tá aqui. Eu poderia fazer a missão já, mas vou deixar pra fazer daqui a pouco. Aquela missão da história. Provavelmente eu vou tá fazendo outra coisa antes. Sucesso na missão do Harry. Falhei. Na missão do Bardo. Oportunidade. Problema. Uma doença. 65%. Ué, os dois 65%? Aí é complicado, né? Tá tendo problema com... Com essa merda aqui. Deixa eu ver os upgrades que dá pra dar aqui. Os rank up. Isso aqui precisa do Regongar. Isso aqui precisa do Trisha. Então vem você aqui, Harry. E faz o da doença. Pronto. Esse aqui... A true masterpiece. Oportunidade. Cultura. Vai você. Vamos fazer o seguinte. Tem que passar os dias aqui pra fazer as missões, né? Quanto tempo leva pro Harry voltar? 28 dias pro Regongar? Vamos esquipar um dia. Sucesso. A missão da Valerie. Não tem mais missão pra fazer. Isso aqui vai levar um tempo. 14 dias. Pra botar lealdade no nível... Nível máximo? Isso aqui é interessante. Ah, comunidade. Isso aqui é interessante. Vamos passar duas semanas resolvendo esse problema aqui. E vai ser importante pra gente. Beleza. Sucesso. Sucesso também. Ganhamos um buff aqui, ó. Caramba, tamo cheio de buff. Regiões. Pegar Nalmarches. Nalmarches. Hum, mas eu tô sem BP. Deixa eu ver... Camelands. 275. 225. Seria interessante pegar Nalmarches pra gente, né? Mas aí... Seria mais uma região e a gente não teria como fazer... Seria mais uma região que a gente não teria como dominar. Ah, vou mandar você aqui. Fazer essa missão aqui de comunidade. Vai levar 14 dias. Todo mundo tá fazendo alguma missão. E vai levar bastante tempo, né? Ah, isso aqui melhora o militarismo. Vamos melhorar o militarismo agora com o Regongar. Mas deixa eu ver uma parada primeiro. Eventos. Projetos. Suporte. Economia. Tá. O que tá com o X não dá pra fazer agora, né? O que seria o melhor advisor que o Harry? Acho que não tem um advisor melhor do que esses que eu botei aqui. Não tem advisors melhores do que esses caras, não. Vamos lá. Vamos só botar pra dar upgrade aqui na parada do militarismo. Esse aqui vai ajudar mais. Beleza. Sucesso. Falhei na parada. Droga. Triunfo na parada da doença. Triunfo também. Caramba. Treinamento. Aumentar as habilidades de Caciu como um general. Isso aqui é o quê? Isso aqui seria interessante pra quê? Deixa eu ver aqui. Eventos. Oportunidade. O feio da floresta. Eu não tô interessado, não. Problemas. Tem que acabar com isso aqui. Tem que usar isso aqui pra acabar com o problema. Vamos lá. Mais um problema. Uma praga local. Ah, meu Deus do céu. Caralho. Só tem praga, velho. 55. Porra, cara. Vai você. Que dificuldade de resolver, cara. Tem uma audiência marcada aqui. Isso aqui custa 100 pra melhorar as habilidades do Caciu. Vai levar um tempo, hein? Vai levar um tempinho. Será que não seria bom anexar a região? Só que a anexação de regiões leva dias, né? Tem também missão de maldições, né? Researches. A maldição de Balde Hilltop. Deixa eu ver. A maldição da árvore lá. Amaldiçoada. A maldição do vilarejo. A maldição de Candlemare. Eu não pesquisei nenhuma, né? A maldição do Tartuk. Eu acho que eu vou pesquisar a maldição dos vilarejos. Vai levar 45 dias. O Harry fica fazendo. É a melhor coisa que eu posso fazer no momento. Vamos melhorar a nossa cidade? Gastar um dinheiro com ela aqui. Nosso baronato. Vamos ver. Construção. Cisterna. Sabe o que eu quero aqui? Eu quero Relations. Como é que eu melhoro o Relations? Hospital também seria uma boa, né? Escola para ter cultura. Escola é bom do lado de uma barraca militar, né? A escola já tem aqui uma. Deixa eu ver. Uma loja. Eu podia dar upgrade no que já tem, né? Deixa eu ver. Cisterna é bom quando está adjacente de um parque. Quanto custa um parque? Não tem parque para fazer. Ah, tem. Custa 115. Adjacente de um templo custa... Caramba, mano. Eu construí tudo errado no começo. E... Deixa eu ver. Eu tenho... 180. Não vai dar para fazer os dois. Arcane, estabilidade, cultura. Eu precisaria de estabilidade e cultura, né? Uma escola para as criancinhas seria legal. Já tem escola aqui. Deixa eu ver. O que que é bom do lado da escola? Eu poderia fazer mais uma barraca militar, mas não vale a pena. Então vamos fazer o seguinte. A mansão ajuda pra caramba. Só que ela ocupa dois. Museu ajuda na cultura. Eu preciso de relations. São as mãozinhas. Ou estabilidade. Os dois seriam interessantes. Isso aqui é muito bom. Comunidade, relation, cultura, espionagem. Tudo isso aqui é útil. Long house eu já não sei o que fazer. Caverna, santuário. Deixa eu ver o que eu tenho que dar coisa boa aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar upgrade no que eu já tenho. A melhor coisa que eu faço. Dá upgrade na muralha. Dá upgrade nas barracas. Vamos focar em militarismo primeiro, vai. Manter a cidade segura, né? Deixa eu ver. Lealdade, arcane, comunidade, economia. Vamos ver aqui no trade shop. E não dá? Vamos dar pra dar upgrade no pier. No pier dá. Pronto. Agora o pier da economia, relações e cultura. Isso é importante. Relações são importantes pra você poder achar as coisas. Boletim board, não tem como dar upgrade. Herbalista tem como. Não sei o que vai dar. Lealdade, arcane. Eu não sei se isso é bom. Taverna. A taverna dá uns status adicionais. Ah! Taverna dá relações. Ótimo. Relações vão ajudar a gente agora. Agora se isso vai ajudar em conseguir dinheiro por semana, eu já não sei. Vamos sair. Vamos falar com seja lá quem for que esteja na sala do trono. Regongar. Escuta, eu tô cansado de ouvir sobre bandidos e ladrões. Meu trabalho é cuidar do exército. Não perseguir batedores de carteira. Contrata um guardião. Deixa ele treinar os guardas e ter certeza de que seus súditos não causarão problemas. Tá bom. Ok. Então por que eu vim aqui? Ah, certo. Eu tava pensando. Seus soldados precisam dormir em algum lugar. É a hora de construirmos uma barraca. Eu já tenho uma barraca, porra. Eu trouxe um mapa. Um sorriso não muito gentil aparece no rosto de Regongar. É claro. Eu construiria elas bem na fronteira. Seus vizinhos são meio doidos. E precisamos mostrar pra eles que estamos fazendo uma coisa séria aqui. Algumas tropas na cara deles seria correto. Olha. Barraca na fronteira seria interessante. Vamos na do Regongar. Ele é meio doido, mas ele tem razão. Beleza. Vamos lá. Coloca as barracas na fronteira. Opa. O Boken. Nosso alquimista favorito. Como é que é? Sem se incomodar com o silêncio estranho. Boken busca na sua bolsa por alguma coisa. E quando ele finalmente puxa uma caixa de papelão meio marrom. Aqui está. Algo do velho Boken. Poção de proteção de flechas. Esplendor da águia e proteção do fogo. Obrigado, Boken. Me lembre. O que você está fazendo? É bom que o velho Boken... Sou eu o velho Boken. Memórias. Seu alquimista. Ah, tá bom. Tá bom, Boken. Pode ir. Ok, Boken. Não tem mais nada para fazer aqui, não. Opa. Ah, o anãozinho da armadura lá. Vamos ver o que rolou. Trague... Se reverencia a você de maneira cerimonialista. Quer dizer, ele está vestido de maneira cerimonialista. Saudações, Vossa Alteza. Pela tradição, se um governante digno é patrão de humanos... O mestre dá um retorno generoso. E eu vim honrar essa tradição. Por favor, aceite isso. Martelo de guerra do ódio. Caramba, eu trabalhei com muito afinto. Espero que sirva você. Carai! Me dê um presentão, doido. Se meu presente te agrada, por favor, responda com gentileza. Eu fui roubado. Alguns ladrões entraram na minha loja e pegaram todo o meu ouro. E a armadura também. Ai, droga. Eu nem tive a chance de terminá-la. O povo está dizendo que os ladrões e assassinos foram vistos na área. Eles estão perto de Thorn River, próximo de Ford. Você é o governante, então por favor, eu te imploro. Tome a ação e faça alguma coisa. Eu preciso de algo de você. Um crossbow, um escudo, um platearmo. Faça algo no estilo dos anões. Na real, vou pedir um martelo de uma mão. Não, vou pedir um crossbow, vai. Ok. Ele vai fazer um crossbow maneirão pra gente da próxima vez que ele voltar. Beleza, fomos roubados, então. Quer dizer, o nosso amigo anão foi roubado, né? O que ele fez pra nós de presente? Olha isso, cara. Martelo de Guerra do Ódio. O dano dele é maior contra Goblin, Orc e Gigante. Caramba. 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 Deixa eu ver. 2.9 3.17 5.15 Deixa eu ver o Ragongar. Caramba. A arma do Ragongar é mil vezes melhor. Infelizmente, o martelinho que ele nos deu é ruim, galera. Ah, eu sinto muito. Só é forte contra Goblin. Vamos vir aqui. Sucesso. Tem várias coisas pra fazer aqui, ó. Projetos. Rank up. Aqui, ó. Melhorar o militarismo de novo, mas não vai dar pra fazer agora. Economia. Treinar as coisas na fronteira. Eu tô sem BP. Não consigo começar o projeto. Eu posso comprar BP, né? Isso aqui dá um bônus quando resolve problemas. Seria um bônus interessante. Deixa eu ver. Comprar BP. Peraí, custo. Caramba, o custo é muito grande pra comprar. Deixa eu ver. Nossa, custaria todo o meu dinheiro pra comprar o restante dos BPs. Olha lá. 100 BPs custa 8 mil. Deixa eu ver. Não, peraí, mano. Peraí, tá sacanagem comigo, né? Ahn. Tá sacanagem, né? Vamos comprar uns BPs e botar o Rekongar pra fazer umas missões aqui. Realmente não tem muito... Não tem muito o que fazer aqui. Vamos ver aqui em projetos. Defensores da terra. Mais moral nos Attack Rolls quando luta na nossa terra? Não sei. Vamos pegar os eventos aqui. Vai fazer, ô. Vai fazer isso aqui, doido. Triunfo pra cultura. Ah, espaço pra Advisor. Caramba. Muito legal, mano. Pronto. O Ekum Dayo vai manter o nosso Baronato em paz agora. Ah lá, liberamos mais um espaço pra um Advisor. Ahn. A força... Ah, isso aqui a gente buffa o General, né? Vamos colocar o Ekum pra ajudar, então. Vai custar 100 de BP. Isso aqui é muito útil. A gente buffar o Cacil, que é o nosso General. Que vai nos ajudar nas missões que virão... Ahn... Border Training Camp. Daqui a pouco a gente faz essa missão. Eu vou recuperar a armadura do anão. Talvez eu devesse... Não, não vou precisar dormir, não. Eu tô praticamente full HP. Vamos lá. Vamos guardar o que a gente pegou. Breachax. A gente tá indo bem, né? Na história. Tem muita coisa útil. Muita coisa maneira acontecendo. Heart of Valor. Eu acho que essa armadura é boa. É boa pro Regongar, essa armadura aqui. Eu acho que ele consegue usar essas armaduras já. Ele já tá... Ele já é... Ele já é... Como é que se diz? Guerreiro Dragão, né? Então ele pode usar essas armaduras aqui. Tem uns itens aqui que... Simplesmente não tem como equipar. Composite, longbow... Tem uns personagens que não conseguem usar esses itens. Explorer Belt. Eu vou pegar uns itens aqui de maneira. Eu vou pegar uns itens aqui. Eu vou colocar no Tristan. Ele realmente precisa de uns itens. Deixa eu ver. Amuleto da armadura natural. Destreza. Blá, blá, blá. Não precisa, não. Vamos vir aqui. Eu tô tirando esse tempo pra equipar os personagens. Porque realmente precisa, galera. Vou ter que ir pra isso aqui. Não, pera aí. Não, não, não. É, ainda não precisa de inteligência, né? Agora que eu tô vendo. Explorer Belt é melhor. A capa. Tadinho do Tristan. Não tinha nada equipado ele. Deixa eu ver. Constituição. Amiri já tem força. Ninguém precisa de cinto, né? Vamos lá, Ragongar. O Ragongar pode equipar essa armadura... Ah, não pode. Droga, ele não pode equipar Heart of Valor. Ele não pode equipar Midian Armor até agora, né? Isso aí, isso aí é meio complicado. Ele já deveria poder equipar Midian Armor. Então vamos guardar, né? Guarda, porque senão a gente... Se ferra. Então ele só usa Light Armor. Leather. Ele só usa Cloth. Aí é complicado, né? Isso aqui seria bom. Permite que ele use Bark Skin por um dia. Deixa eu ver aqui. Só pra ter certeza se... Temos opções de equipe aqui. Pro personagem. Senão ele vai ficar... Arcane Spell Failure. Acho que isso aqui é melhor. Deixa eu ver. Cara, isso aqui permite que ele use... Isso aqui permite que ele use o Bark Skin por um dia. É melhor pra ele. É melhor porque permite que ele use o Bark Skin. Então eu vou equipar. Ahn... Vamos lá. Vamos vazar daqui. Vamos atrás da armadura do nosso amigo anão. Ahn... Tá bom. Quem seria bom pra ir atrás de justiça? Acho que eu vou tirar a Miri. Vou colocar a Jato. Vou tirar a Lindsay. E deixa eu ver... Vamos atrás de justiça? Então seria bom... Levar uns personagens mais porradeiros, né? Uns justiceiros. Vamos levar o Reggie. Tira a Octavia. Tem que ter alguém capaz de abrir porta e ter percepção. Tem que ter alguém com Trickery. Agora que eu vi. Agora que eu vi que eu deveria... Não adianta. Eu vou ter que levar um Rogue no grupo. O Knock Knock seria bom, não seria? Vamos levar o Ekum, vai. Vamos levar uns personagens justiceiros aqui. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto eu tava me arrumando e ficando mais forte Eu ouvi que tinha um ferreiro chamado Drag Que tava forjando armadura lendária Eu percebi que podia ser minha segunda chance Eu sei que eu já fiz mal pro meu irmão Mas... Se ele não tivesse me perturbado tanto Eu teria me tornado um aventureiro respeitoso Olha... Ou um homem rico Olha, cara... Você trapaceou pro seu próprio irmão Vendeu uma relíquia da família Você não tem vergonha? Kergan... Percebe que foi atingido Você tem razão Eu tenho vergonha Eu sonho em retornar pra casa Pra minha... Glória... Glória e riqueza Então Drag não veria... Drag poderia ver o quão burro ele foi Agora eu tô muito envergonhado E eu não consigo mais olhar ele nos olhos É, ele queria voltar pra casa famoso Pro irmão dele ver que o irmão dele tava errado Mas a verdade é que ele tá errado, né? Parece que o tolo era eu Quer saber? Pega a armadura Eu vou pra cidade e me render aos guardas Tô cansado de fugir Não faz sentido Não tem como escapar da minha culpa Eu vou servir a minha sentença E depois disso eu vou pra um caminho diferente Um caminho limpo Ah... Meu irmão pode até me aceitar de volta Olha 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 A armadura tá aqui Pedaço incompleto da armadura on slot Vamos embora Acho que é aqui, né? O anão... Caramba, o anão não tá aqui não? Acho que eu vim na cidade errada Ih, o anão vive na cidade de baixo, galera Caramba, peguei a cidade errada Vamos vim nesse trader aqui Não tem muita coisa aqui pra comprar não, né? Nenhum diamantezinho pra eu usar Nem nada Eu vim no lugar errado, cara Aqui é onde fica aquela menina contadora de histórias, não é? Não, não é aqui não É na outra cidade Deixa eu ver se tem algo no caminho Quando a gente for entregar a armadura de volta Olha o tanto que tem que descer, maluco Vai ter umas brigas no caminho, provavelmente O caminho mais rápido é esse Os caras tão tudo ficando cansados Ah, um viajante pacífico Será que é o esqueleto? Que viajante pacífico seria esse? Ah, é ele! Um esqueleto que vende as coisas E aí, esqueleto? O que você tem pra comprar? Vamos ver Arma de duas mãos corrosiva Uma javelin de uma mão só Uma falc A de duas mãos Só arma de duas mãos Eu quero uma arma de uma mão só Uma choque falcão Rapaz Armas boas Half plate will Heavy Ah, tem coisa boa Tem coisa boa aqui Força e fogo na javelin Uma falcão de duas mãos Cara, tem muita coisa boa aqui Uma falcata de uma mão só Arma do ragongar é melhor Infelizmente Eu simplesmente não vou comprar mais nada Droga Essa rapieira de choque Talvez seja boa Deixa eu ver as armas da vela aí 3.17 Não vale a pena não Deixa eu ver Pô, essa armadura é boa Essa armadura dela é boa Half plate of will Acho que eu vou comprar Droga, não tem dinheiro não Desgraça Não vou conseguir comprar não Eu poderia matar o esqueleto E roubar dele Mas não valeria a pena não Tadinho de esqueleto Vão vazar Ah, pera aí Será que vale a pena Dar aquela dormida aqui? Pra gente se recuperar Porque os caras estão tudo Cansados já Deixa eu ver Tem que ter alguém caçando, né? Você Camuflagem Caramba, ninguém consegue cozinhar, mano Complicado Vamos lá Diga-me, são todos os caras de Sarenrae Tão tão bora Com professores como você Ela não tem muitos seguidores Nossa Caramba O Ragongar Enche o saco do Tristan, cara Vamos lá Ok Vamos lá Cadê você, anão? Trouxe sua armadura Seu irmão vai se entregar Saudações Feliz de ver você na minha loja Eu tô retornando Olha Kergen falou que sua família Não tratou ele bem Eita Drag Estufa o peito e Drag Estufa o peito e levanta o queixo Bom Isso é injusto E se eu tivesse E se eu tivesse brigado com ele Por ele viajar pra terras estrangeiras Que bom isso traria pra ele de qualquer maneira Ele não tem família Não tem dinheiro Não tem nome Ele poderia Ser um Artesão honesto Mas ao invés disso Ele Ficava enchendo o saco o dia inteiro E fazendo nada Porque eu não quis deixar Que Ele ficou reclamando Porque ele não quis deixar Que ele jogasse a vida fora Porque eu me importei É maluco Concordo contigo Tô feliz que você entende Tudo sobre liberdade E É tudo É tudo sobre você Você se deixar Enquanto os outros Enquanto os outros Tem que ficar Como assim? Ah tá Liberdade pra ele E eu E eu tendo que seguir ordens E o futuro Tô te dizendo Vai ficar Vai falar Sobre honestidade Mais tarde Mais tarde Como se eles estivessem Preocupados Roubando de pessoas Decentes Ah beleza Acabou Retornei a armadura Você pode terminar Seu trabalho Obrigado Pela armadura Espero que o ladrão Tenha tido o que ele mereceu Isso vai ensinar a ele A não roubar De pessoas honestas Agora é a hora De trabalhar Eu tenho Reparo de armadura Eu pensei Umas coisas novas Ok Quem te roubou Ele não tem ideia Bom Ele não sabe Que foi o irmão dele Que roubou ele Até que terminamos A missão Mas Será que ele sabe Que foi o irmão Acho que ele não sabe Que foi o irmão Que roubou ele A gente tá quase Umpando de nível Falta tipo Muito pouquinho Pra upar de nível Será que a menina Aqui tem missão Pra Pra fazer Não tem missão Não tem Missiones Para fazer aqui Bom O que sobrou aqui Eu liberei Uma parada aqui Do baronato Ancient curse Adicionar Cinco regiões Olha O negócio É fazer a missão Do Kasten Agora Vamos se encontrar Com o Kasten E dar início A missão Da história Então É a única coisa Que tem como fazer Então Let's go Ah Jubilost Conseguiu fazer A missão dele Ah Warden Needs Your Advice Caramba Precisamos Voltar Pra casa Ah lá Transição De poder E estabilidade Ok Isso vai ajudar A gente a conseguir Estabilidade No reino Provavelmente Eu tenho O amor Do povo Comum O Jubilost Terminou Aquela missão Insana dele De demorar Um ano Pra fazer Deixa eu ver Caramba 1500 de BP Caramba Só tem coisa Louca Aqui Pra fazer Você Tá maluco A gente Vai ter Que voltar Pra nossa Cidade É A única Coisa Deixa eu ver Um negócio Aqui Tem as Taxas Brevoi Regiões Base Nossa Eu não tô Ganhando nada Das regiões Aqui Deixa eu dar Um upgrade Aqui Vamos vir Aqui Eu queria saber Se eu sou Obrigado A A eu mesmo Gerenciar Esse lugar Ou o jogo Pode gerenciar Sozinho Eu queria Que fosse Coisa focada Em economia Aqui Do lado De uma Taverna Uma long House Taverna Long House Seria Bom Vamos ver Aqui O que que é bom Do lado De uma O que que é bom Ter aqui em cima Ah A loja Da menina Né A loja Da Da garota Vamos fazer A loja Dela Aqui Do lado Da long House É bom Fazer a loja Dela Deve dar Coisa útil Pra gente Deixa eu ver Uma loja Um templo Deixa eu ver Taverna Isso aqui conta Como uma loja A gente não conta não O muro Tá bom Aqui Torre de vigia Não tem muito O que fazer Ali em cima Granary Comunidade Aqui as coisas Tão meio que Não tão muito boas Aqui Tá ligado Acho que não tem nem como Ver aqui Os vilarejos Eu poderia transformar A vilareja Numa cidadezinha Só aumentaria O tanto Que eu posso Upar De coisas Aqui Deixa eu ver Vamos fazer Um granary Aqui Pronto Agora tem grãos Aqui Tem comida Nessa Nessa região Aqui Vai dar Mais bônus De comunidade Vamos lá Vamos voltar A falar Com quem tiver Que falar Cadê a missão Da história Aqui Tá Vá Vá para o rio Gudrin Para encontrar Kasten E a milícia Dele É hora De explorar O rio Gudrin Para East Of the Capital East Rio Gudrin Eu acho Que é aqui Não é Não Lá é Restove Não tenho a mínima Idéia De onde é Isso aqui Depois eu vou Ver isso Vamos voltar Para a capital E trocar O grupo Ok Vamos ver O que esse Cara quer Tem um Desastre Para tudo Quanto é Lado O Stag Lord Se foi Mas tem Muito Problema Em suas Terras Roubos E matança Na rua Você precisa Fazer algo Proteger o Povo Meu Conselho Anuncie Que de Tempos Em tempo As pessoas Fiquem Dentro De casa Meus Guardas Vão Manter A Ordem Isso É Muito Bom Eu Perco Military Mas ganho Estabilidade Uai Perco Lealdade Tá bom Ordene O toque De recolher De vez Em quando Muito Bem Tem umas Paradas Aqui De economia Para fazer Lain The Foundation Tem essa Daqui Support Warning Endeavors Vai demorar Um pouco Vamos Ter Que Fazer Essas Quests Aos Poucos Conforme Vai Avançando Agora O que Nos Restou É ir Atrás Do Nosso Ir Atrás Da Missão Da História De Season Of Bloom Vamos Lá Não Temos Esfolha Ae Vamos Lá A missão Manda A gente Seguiu Gurdin River Eu Trouxe Só O pessoal Ruim Da Cabeça Tá Eu Trouxe O Ragongar Eu Trouxe Knock Knock Eu Trouxe A J Então Vamos Continuar Indo Pra Cá Olha Só Goblin Forte É Aqui Ah Vamos Lá Vamos Dar Início Ae Opa Eita As Pessoas Correndo Vossa Alteza Rápido Nos Ajuda A Defender O Acampamento Malu Os Goblin Olha o Kasten Tem Goblin Tudo Louco Então Vamos Correndo Aqui Direto Pra Bater Vamos Lá Knock Knock Caramba Tá Cheio De Goblin Aqui Galera Vamos Vim Aqui Atirar Droga Não Matou Ninguém Vamos Lá Com Ragongar Ragongar Vamos Vamos Embragar Vamos Luchar Dar Double Double Dash Aqui Vambora Para Desfaquear O Kasten Cara O Kasten Não Upa De Nível Os Goblins Estão Ignorantes Pra Caramba Vamos Continuar Aqui Bate no Goblin Daqui Doido Acho Que Tá Certo Né É Melhor Ir Pra Cima Vou Meter Uma Bola De Fogo Ali Cara Só De Ódio Pronto Agora sim Vamos Vem Aqui Bola De Fogo Controlada Aqui Acabou Já Deu Dano Em Tudo Quanto É Goblin Aqui Deixa Eu Ver Goblin Sneaker Goblin Sneaker Tu Vai Tomar Tu Vai Tomar Dano De Fogo Aqui Vamos Dar Dano Com A garra De Dragão Nele Morreu Não Deu Nem Tempo Não Precisei Nem Fazer Nada Tá Ligado Ô Maldito Correu Pra Cá Agora Já Era Vamos Entregar É Muito Bom Ter Uma Skill Em Área Que Não Pega Em Aliado Cara Essa Skill Do Do Tristan É Maravilhosa Mata Goblin Pronto Já mata Com a foice Aqui Tá aí um personagem Que eu tenho que trocar as armas A Jator Tem uma foice Que é boa E tudo Mas Usar outra arma Até pegar uma foice Melhor Seria interessante Stay Stay behind Me Come here Bax Knock Knock Stab Eu vou tacar fogo Aqui 10 Caramba Scorching Rain Não é a praia dele Né Pronto Batei o Goblin Aqui Inflict Wound Não tem como ferir o Goblin Tá muito longe Maldito Maldito Goblin Dá pra jogar Dá pra jogar o osso nele Toma Morreu Essas precisam de ajuda Comida e cobertores Caramba Castem Mexe na armadura Coberta com cortes e arranhões Tem sangue na luva dele Mas ele não tá machucado Você chegou bem na hora Barão Estávamos perdendo a esperança De que você não fosse chegar Mais pra frente Atrás das palizadas Está o ninho dos Goblins Damos uma olhada Quando subíamos Pro rio acima Eu não tenho ideia Que essas pestes Podiam construir Tão rápido Vasculhamos Em menos de 10 dias E não tinha traço deles Castem Recupera a compostura O que quer que tenha causado Feito com que essa área Se enchesse de Goblins Só Só um dos nossos Batedores voltou Ele relata que Eles levantaram um forte Na colina Em volta de um totem De Lamastu E eles colocaram os fortes Com caixas Com prisioneiros dentro Caramba Celas Cheio de prisioneiro Nós conseguimos Resgatar alguns dos cativos Outros escaparam E voltaram sozinhos Questionamos eles Eles dizem que o xamã Faz rituais com prisioneiros Nós os entrincheramos Aqui para nos preparar Por um ataque Mas os Goblins Ficam vindo Eles não estão nos dando Um momento de paz Do jeito que eles estão Nos caçando como cães Não podemos proteger Os sobreviventes E atacar ao mesmo tempo O rosto de Castem Se vira para você Determinado Só você pode resgatar As pessoas no forte Vossa Alteza Tá bom O acampamento dos Goblins Tem algo a ver com a semente? Ah Descobrimos que a semente É transportada pela água Se o xamã Tá infectando prisioneiros Alguém tá consumindo a água E dando luz aos monstros Temos que matá-los Ah Putz Não podemos matar Os sobreviventes Caramba Tudo bem Castem Ah Eu vou sair pra já Precisamos liberar Os prisioneiros Antes dos Goblins Comerem eles Ou fazerem algo pior Boa sorte pra você Vossa Alteza Mande aqueles que resgatar Pra cá Ah Será que o acampamento Tem algo a ver com a semente? Só tem uma maneira De descobrir Entrando Você tem que passar Pelos portões E ver o que tem lá dentro E os prisioneiros Alguns estão feridos Alguns exaustos E alguns deles Estão aterrorizados Pelo que passaram Todos eles estão falando Ah Que foram levados Para o Totem de Lamasto E fizeram parte De um ritual mágico O que é estranho É que o xamã Não sacrifica ninguém Tudo que ele faz É gritar e rezar Então a vítima Bebe a água Até que ela começa A Ficar Tossindo Ah Ficar Como é que é? Sufocada, né? O prisioneiro mencionou Um líder Eles mencionaram Uma fera muito grande Em cima da colina Que poderia ser um lobo Na verdade é o rei dos goblins Caramba, tem que ir Maluco Aprendemos sobre O nosso inimigo Aqui, né? Vamos pegar as espadas Aqui para vender Não tem mais o que fazer Aqui, não Caramba, o forte é logo aqui? A entrada para o forte é logo aqui? Não tem nada para explorar Aqui em cima, não? Já vamos logo na porta Já Caramba, o sneak ataque do bicho O dano que deu Ahn, vamos pegar aqui O Hampering injury Que prejudica o ataque Do goblin Vamos lá Knock, knock Errou Filha da puta Ahn Vamos atirar aqui You forced my hand Meu irmão Como é que tu erra tudo A queimar roupa assim? Caramba O goblin jogou explosivo Ahn Deixa eu ver Maluco Para de errar Para de errar os ataques Doido Beleza O 1 acertou Vamos lá Morreu Explodiu Nossa 58 de dano Boa, velho Melaco Confundiu até os bonecos Mata ele Knock, knock Knock, knock Usa o inimigos Em fire Matou Meu amigo Esse era um Goblin Commander Né Filho da mãe Jogou granada Em mim de novo Vamos vir aqui Vamos matar esse cara aqui Com o Ragongar Pronto Vai morrer Trouxa Tá ferrado Doido Você vai morrer aqui Vamos curar Todo mundo aqui Pronto Nossa A cura do Melaco É tão alta Eu até esqueço Que ele é Healer De vez em quando Knock, knock Eu não consigo bater Né Vamos vir pra cá Ahn Ahn Não pega, mano As flechadas Tá de sacanagem Boa, morreu Jogou bomba no grupo E morreu Se fudeu, Goblin Vamos pegar tudo Que tem de bom Aqui pra vender Se ferrou Goblinzito Ah lá Maluco Vai parar De queimar nunca Não Olha isso Permanente Você tá louco O alquimista Deixou eu queimando Que porra é essa Como é que tira isso Como é que tira isso Aqui, mano Permanente Só um reflex Somente um reflex De saving troll Vai me curar Disso, né Vamos mudar Vamos mudar Isso aqui nele Alá, conseguiu Caramba, cara Eu consegui aumentar O saving troll Com a skill do Melaco Vamos buffar Os caras aqui Paladino Nível 10 Smite evil Tem um additional use Isso é muito útil Eu vou full paladino Nessa porra Porque Athletics Lore de religião Persuasão Ganhei Archon Aura Angelic Aspect Ganhei umas paradas boas Vamos lá Valery Fighter Beleza Ganhamos aqui O Tower Shield Defense Agora ninguém Toca na gente Vamos lá Percepção Persuasão E mobilidade GG Valery Indestrutível Agora Clérigo 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 é muito bom A gente não precisa Ficar adicionando Uai Ah lá Ele ganhou novas spells Aqui Nossa É desperdício Para além desse nível Aqui Os pontos Se eu não me engano Vamos lá Lore de religião Percepção Persuasão E natureza É desperdício Agora que eu estou vendo Colocar pontos aqui Vou ter que escolher Outra parada Tipo um monge Vamos lá Dragon Disciple No nível 4 Me daria esses bônus Me daria esses bônus aqui Resist energy Não peraí Eu estou no nível Ah não Agora eu estaria no nível 4 O que eu ganharia com isso aqui? A habilidade de aumentar a força E a armadura Não Isso aqui é ruim Isso aqui é ruim Vamos botar em magos Que eu quero skill nova Arcane medium armor Agora eu posso usar armadura média Isso aqui me buffaria Os spells em armadura média Perfeito Knowledge arcana Magic Deixa eu ver aqui Isso aqui Athletic Ou knowledge arcana Vamos botar knowledge arcana Beast shape Não Displacement No Fireball Já tem Stinking cloud Talvez Lightning bolt é melhor Vamos pegar lightning bolt Lightning bolt é mais útil E eu ganhei proficiência Armadura média Olha lá Se eu tivesse com a armadura equipada Com ela no inventário Eu poderia facilmente equipar Aquela armadura que eu tinha pego Mobilidade Tricker Stealth Natureza Percepção Vamos lá Kenny Observer Isso é bom Combat trick Isso é interessante Dispelling Ataque Double Debilitation Familiar Isso aqui seria bom Iron Guts Skill Focus Oportunistic É melhor Ataque de oportunidade Eu devia ter pego isso antes Vamos lá O Inquisitor nível 10 Ganha mais usos do Judgment Atletic Arcana Religião Perception Persuasion Pronto Vamos ver o que eu posso pegar aqui Blessing of Luck Resolve Essa blessing é boa pra quê É bônus contra Fia Isso aqui é ruim Na moral Invisibilidade Proteção de coisa boa Vou pegar as coisas aqui Por exemplo Age é bom Vamos pegar Age Hum Crusader's Edge Bufa com Holy Energy Não Não quero bufar com Holy Energy Perch of Glory Vamos pegar Caraca Eu tenho que pegar alguma coisa que seja muito útil pra ela Hold Monsters Stone Skin Isso aqui seria Ah, precisa de diamante Pode diamante É foda Deixa eu ver Divine Power Poder Divino Vamos pegar isso aqui Deixa eu ver Death Ward Dismissão Isso aqui eu posso mandar uma criatura evocada embora Não posso Eu acho que isso aqui É útil Mas o Force Repentance seria melhor Fear Ah, isso aqui pega em todo mundo Vamos pegar Essa aqui de Necromancer Essa aqui a gente tem que pegar Não adianta Vamos ver aqui no primeiro Deixa eu ver aqui Aqui no primeiro Eu não sei se eu quero pegar isso não Vamos pegar Hold Person Prende uma pessoa Talvez seja útil Isso aqui protege de que Na moral Comunal Vamos pegar isso aqui Vai Esse Protect aqui Porque pode ser útil Protection from Alignment Comunal Acho que são ataques comuns Tipo Corrado Essas coisas Deixa eu ver aqui É, olha só Evil Good Law Chaos Ah, isso aqui é muito bom Isso aqui vai me ajudar A me proteger dos próximos inimigos Inclusive Que podem ser tudo isso ao mesmo tempo Interessante Deixa eu ver um pergaminho aqui Pra me curar Esse aqui tá bom Tá bom não Curou pouquíssimo Porra, curou pouquíssimo Cadê o resto dos pergaminhos Cure Serious Wound Bota aqui Tira esse pergaminho daqui da barra Pronto Pronto, curou GG Eita, uma armadilha Vamos desarmar isso aqui Caramba, mano Quase que não deu Vamos lá Vamos ficar invisível Tem uns goblins ali esperando a gente Vamos dar um tiro ali Ou vamos charjar Vamos charjar Não dá pra charjar não Droga Vamos tacar a bola de fogo ali Vai pegar nos três Nossa, tinham vários Vamos vir pra cá E tem armadilha ali também Acho que eles iam trollar a gente Esses goblins, né Como sempre Eles iam tentar fazer a gente Chegar neles ali E ativar a armadilha na gente Tomou um tiro na cara Knock, knock Knock tá invisível, não tá? Acho que knock, knock Tá invisível, não Vamos dar um cleave aqui Pegou em um só, droga Por que que esses arqueiros Miram direto no tanque do grupo? Eita, tem mais goblins no caminho aqui Nossa senhora, galera A fortaleza dos goblins O knock, knock Tá sozinho Knock, knock, knock No Ravens, don't walk Toma Eu não tinha ideia Que ia ter tanto goblins assim Vamos tacar uma boleta de fuego Aqui, vai pegar em todo mundo Beleza, pegou aí um monte de gente Tem um pessoal ali Meio enfraquecido Vamos pra cá Vamos esperar aqui Pra bufar aqui no próximo turno Ou eu taco outra bola de fogo lá Eu vou vir pra cá direto Com o tanque aqui Eu vou ativar o dazzling display No próximo turno Eu acho que bater aqui Não vai adiantar muita coisa Vamos lá É, matou Deu um dano bom, né Matou aqui, knock, knock Caramba, knock, knock Perfeito Matou aqui, melaco Ahn, deixa eu jogar aqui O negócio de fogo Fogo do céu Pronto, dá um dano bom ali Vamos jogar uma bola de fogo agora aqui Pra dar aquele dano bom aqui Pergaminho de bola de fogo não é bom Mas o estrago O estrago é bom de qualquer jeito, né Ahn Eu vou errar Então eu vou dar dazzling display aqui Quem correr vai tomar porrada nas postas Vai correr também? Ah, toma Nossa, olha o range que o cara foi correr Isso que eu chamo de medo Ahn Eu vou pisar na trepe se eu for ali Acho que eu consigo tacar isso aqui nesse bicho aqui Vamos lá Dez, não morreu não Knock, knock, consegue passar por aqui? Knock, knock Ahn, não pisou na trepe não Porra, knock, knock Alguém tem que usar mais aqui pra gente passar, knock, knock Ahn, vamos ver Ahn, dá pra passar pela casa aqui, ó Vamos bufar a armadura Ahn, não dá Andei demais Vamos lá Toma, morreu Próximos inimigos vão voltar e vão tomar fear de novo Porrada É mais fácil se você não cair de novo Ahn, não dá pra passar por aqui Ahn, não dá pra passar por aqui Ahn, não dá pra passar por aqui Mas a loucura de Há um tempo atrás De trocar, tirar o crossbow dele Ahn, tem a opção de matar os prisioneiros, né? Não vou matar Olha só Que armadura é essa? Cloth Armadura do ar Tá bom O que que ela faz? Ah, dá bônus pra spells elétricos Interessante É bom justamente pro Ragungar Mas agora já era Aqui tem como matar os prisioneiros Ou eu posso libertá-los? Vamos libertar os prisioneiros É melhor libertar do que matar Tipo assim Eu sei Que esses prisioneiros Já fizeram parte do ritual E eles estão infectados Isso é óbvio Por causa da água, né? Mas é melhor soltar Ahn Você passa pelo acampamento de Goblin Um lugar Todo sujo Feito com lixo E enquanto Cheio com cheiro Cheio do cheiro dos Goblins Você pega a visão De um grupo de pessoas Na frente da água E subitamente vê Um grupo de esquadrão De Goblins armados Indo pra cima da água também Gritando Ahn E assustando uns camponeses Na frente deles Ahn Não estando ciente de você O Goblin Empurra o prisioneiro Pra beira da água Um dos guardas Bate no refém Um homem velho E de joelho Ele cai E dá um gemido O Goblin Aponta pra água E fala Beba rápido O homem O homem pega A água Com as mãos Tremendo E então Treme de medo Eu não posso assistir Temos que fazer algo Eu te imploro Não interfira Tão rápido assim Precisamos entender O que está acontecendo Para salvar Muitos deles Olha Ela tem razão Vamos ficar parados Vendo o que acontece Uma chuva de maldição Acerta o homem mais velho O homem finalmente Faz o que é mandado a ele E ele bebe a água Do rio E bebe com velocidade Os outros Goblins Seguem o exemplo do líder Empurram os outros prisioneiros Na água E falam Bebam Bebam Tudo Depois disso Tudo fica silencioso Os guardas Os guardas Ficam olhando os prisioneiros Eventualmente levantando Os queixos deles Para garantir Que a vítima Tenha bebido tudo Vou ficar olhando Assim que os prisioneiros Bebem a água Os Goblins Levam os cativos Para mais longe Para dentro do acampamento Caramba Eu tenho quase certeza Que como a doença Vem da água Como a doença Vem da água Eles beberem a água Faz eles ficarem Todos infectados E os reféns Que eu salvei Provavelmente Estão infectados Mas isso galera Saberemos apenas No próximo episódio O que eu vou Encerrar por aqui Obrigado por terem assistido No próximo episódio A gente vai estar tomando A fortaleza de Goblins Inteiro E salvando as pessoas Eu não sei se eu vou Estar terminando A quest da história Agora Tem um negócio Para a gente fazer Que é visitar Um tal de Varnhold Não tem quest Disso aqui Mas eu sei Que é alguma coisa De DLC Porque tem essa DLC No começo Vejo vocês No próximo episódio Obrigado E fui